Organizar uma festa é difícil. Além dos preparativos, espera-se que os convidados aproveitem. Mas imagine organizar uma festa e descobrir que ninguém vai vir? Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rihanna tem poucos amigos e sofre bullying na escola. Com seu aniversário se aproximando, para animá-la, a mãe a incentivou a fazer uma festa de aniversário. De princípio, ela não quis, mas depois aceitou a ideia. Sua mãe, Candy, convidou 25 pessoas e 10 delas confirmaram presença. Mas no dia da festa, ninguém apareceu. A mãe ficou desolada e sem saber o que fazer. Ela sabia o quanto isso afetaria a filha e a deixaria magoada. Então, ela foi até uma página do Facebook para desabafar. Contou sobre o aniversário da filha e que todos os convidados tinham desmarcado. Rapidamente, seu desabafo atingiu muitas pessoas e Rihanna recebeu mensagens de apoio e carinho. Mas ainda não era o suficiente. Cerca de 40 adultos e crianças avisaram que estavam vindo para participar da festinha. A casa ficou cheia, repleta de pessoas prontas para amar e dar todo carinho para a menina. Um lindo gesto de quem olhou para o próximo em primeiro lugar. E você? O que achou dessa história? Conta pra gente nos comentários. Obrigado pelo seu like, inscrição e ativação do sininho. Siga o nosso Instagram para não perder nenhuma notícia. Siga o nosso Instagram para não perder nenhuma notícia. Tchau, tchau.